Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar A cada volta tua de apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer